Fala dos lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar daquele final da segunda temporada de Dark. A série estreou nesta sexta-feira na Netflix e a gente já sabia que ia ter um final complexo, um final bastante conturbado, mas como sempre eu tô aqui pra explicar pra vocês. Então olha, se você é novo por aqui, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô falando das novidades dos filmes e das séries aqui no canal. E antes eu também queria dizer pra vocês que chegamos aos 300 mil inscritos, então muito obrigada pela confiança, muito obrigada por acompanharem o meu trabalho. Na segunda temporada de Dark, ela teve uma grande revelação que pode ter mudado toda essa questão sobre lados, sobre essa guerra de luz e sombra que eles tanto falam, que o Adam na realidade era o Jonas velho, a quem o Noah seguia assiduamente até o final da temporada. A gente acompanha ao longo dela tanto o Jonas jovem quanto o Jonas adulto, tentando fazer de tudo pra mudar alguma coisa e pra assim não aconteceu o apocalipse. E por isso o Jonas adulto decide deixar a Marta no bunker, só que tudo isso muda quando o Peter e a Elizabeth acabam chegando no bunker e a Marta some de lá e ela vai pra casa do Jonas, que ela encontra o Jonas jovem. Só que tudo muda quando o Jonas velho, que é o Adam, acaba chegando lá e matando a Marta. Ele diz que essa vai ser a maior dor que ele vai sentir em todos os ciclos, mas que aquilo era necessário pra ele conseguir cumprir o seu objetivo e assim se encerrar esse segundo ciclo. Só que quando aconteceu, isso pareceu uma grande surpresa, mas na realidade o Adam já tinha falado pra gente isso antes. Em certa conversa durante esse encontro do Adam com o Jonas jovem, o Adam diz que o universo inteiro não é nada além que um nó gigantesco e que não tem escapatória. E ele até fala sobre a experiência dele, né, quando ele era jovem e encontrou com o Adam que ele não conseguia acreditar no que ele tinha falado pra ele, que ele tinha se tornado naquele Adam. Ele até fala sobre momentos que mudam tudo pra sempre e dores que não são esquecidas justamente se referindo a esse momento. E ele até fala nesse momento que a partícula que seria criada no final desse segundo ciclo era o necessário pra justamente encerrar esse nó. Só que o mais louco dessa história toda é que justamente depois que a Marta morreu, apareceu uma outra Marta, que ela falou que ela não tinha muito tempo pra explicar, mas que ela vinha de um novo mundo e ela tava com um novo objeto que era a máquina do tempo muito mais compacta. Ou seja, esse momento a série trouxe um conceito de multiverso e o que tava justamente nesse aparelho era aquela partícula que o Adam tinha apresentado pro Jonas e que ela podia viajar em qualquer momento que ela quisesse e que foi criada no final do segundo ciclo. Pra gente entender esse final e entender, inclusive, o conceito desse multiverso criado pela série, é muito importante que a gente preste atenção no diálogo do Jonas com o Adam. O Adam fala pro Jonas que as pessoas, elas têm três vidas em paralelo desses três ciclos. E ele fala que justamente na primeira vida é quando a gente tem a perda da ingenuidade. E é justamente o que a gente vê nos adolescentes, quando eles se colidem com toda essa questão da linha temporal e toda essa questão de viagem no tempo. E se a gente pensar bem, Dark já tinha mostrado isso pra gente na primeira temporada, lá com a Charlotte, com os pais, né? E na segunda vida, a gente já tem a perda da inocência, que é justamente o que a gente acompanha nos pais, que eles têm um estudo mais aprofundado sobre essa viagem no tempo. O próprio Jonas adulto traz essa percepção pra gente, porque ele tem ainda essa tentativa de mudança do que tá por vir. E na terceira vida, eles perdem a própria vida. A gente tem essa percepção com o Egon que, independente do que acontece, ele acaba morrendo. Ou seja, a gente já pode especular que provavelmente o Adam vai morrer depois da descoberta dele sobre o multiverso. Ao longo dessas conversas, o Adam fala muito sobre entender o propósito dessa partícula, porque ele fala sobre uma nova partícula que surgiu depois do final do segundo ciclo, que permite que você não viaje naqueles ciclos de 33 anos. Ou seja, 1953, 1986 e 2019. É uma partícula que permite você ir justamente no tempo em que você quiser, no dia que você quiser. E é interessante porque justamente quando o Jonas, ele viaja, e ele conversa com seu pai tentando convencer com que ele não se mate, eles falam sobre ter um entendimento do propósito que cada um tem, sobre como a existência do Michael e ele ter se matado, é interessante pra existência do Jonas, pra sim, ele ter essa descoberta do multiverso. Ou seja, que era necessário acontecer esse segundo ciclo pra ter essa descoberta dessa nova partícula, e assim, conseguir ter esse multiverso, esse novo mundo. E eu falo sobre esse novo mundo porque desde o primeiro episódio da segunda temporada de Dark, eles falam sobre aquela frase que, traduzido, significa assim foi criado o mundo. É lógico que eles estão falando desde o início desses ciclos, quando tudo isso começou, lá em 1921, quando a caverna nem tinha essa passagem, até a gente ter esse entendimento na segunda temporada, em que era necessário ter o encerramento desse segundo ciclo, pra ter a descoberta do multiverso que provavelmente vai acontecer no final do terceiro ciclo, ou seja, no apocalipse do terceiro ciclo, e assim criar um mundo novo, esse mundo em que a Marta, que aparece no final, vive. Ou seja, a gente tem outras pessoas, outras histórias, diferente do ciclo que a gente acompanha nessas duas temporadas. E é muito interessante a gente ter esse conceito de novo mundo, porque em certo momento, quando o Jonas tá em 1921, conversando com Adam, ele fala sobre a percepção dele do futuro, que é justamente aquele futuro pós-apocalíptico que a gente acompanhou do final da primeira temporada pra essa segunda temporada, quando a religião, quando as crenças, elas estão basicamente erradicadas. Inclusive, você não pode passar o muro, é uma boa referência sobre o muro de Berlim. E o Jonas fala pro Adam que, nesse futuro, existe uma profecia sobre o novo mundo, que o Sique Mundus iria guiar as pessoas pro paraíso. E aí, ele até questiona o Adam, perguntando se eles são uma religião, e ele fala que é completamente oposto. Na realidade, eles declararam guerra ao tempo e a Deus. E que eles estão criando um novo mundo em que não existe tempo, provavelmente se referindo a esse mundo em que a Marta do final existe. E que nesse novo mundo não existe Deus. O Adam até explica o conceito de Deus, em que as pessoas acreditam nele há milênios, e que esse Deus que as pessoas acreditam é justamente o que deixa tudo unido. E que nada mais, nada menos, esse Deus é o tempo. E que nesse novo mundo, o Deus, ele não seria uma entidade que anda e pensa, mas sim uma lei física. E isso acontece ao longo da série. Em vários momentos, a série trabalha com conceitos bíblicos, mas com paralelo de conceitos físicos. A própria Cláudia, quando ela faz aquela gravação, ela fala sobre a partícula de Deus, e ela mesma chega a falar que essa partícula, ela tem conceitos também de Englert, Broth e Higgs. E por isso, o Adam diz que nesse novo mundo, Deus é o tempo. Ele até chega a fazer uma analogia, falando que nesse mundo, Deus não tem misericórdia, porque o tempo não tem misericórdia, porque você já nasce correndo contra o tempo. Ele até faz um exemplo com a ampulheta, que ela segue, assim como a nossa vida, e que a morte sempre vai estar à nossa frente. E quando o Jonas questiona sobre mudar alguma coisa, o Adam fala que uma coisa leva a outra, como uma coisa é necessária, ou seja, como o Jonas jovem é necessário para o Jonas adulto, até ele se transformar nesse Adam. Só que aí, ele leva a gente para uns desenhos, mostrando a evolução dessa máquina do tempo, como tudo começou ali naquele bunker, depois aquela cadeira que o Noah usava nas crianças, até mesmo essa máquina do tempo, que vem na maletinha que é do Tum House, e depois mostra o desenho daquela bolinha, que a Marta estava segurando, e ele se refere a ela como a coisa do futuro. E ele ainda fala que aquilo não é o fim da cadeia, ou seja, coisas novas vão surgir. Mas justamente por ele citar a coisa do futuro, isso significa que ele tem um conhecimento maior sobre esse novo mundo. E é por isso que é importante a gente reparar, logo no início do sétimo episódio, a gente dá de cara com a pintura do Peter Paul Rubens, que é conhecida como A Queda dos Condenados, que é uma pintura que fala sobre os homens expulsos do paraíso. E na sequência, a gente vê o Adam com a Marta, que eu acredito que seja a Marta que a gente conheceu no final dessa temporada. Enquanto essa cena rola, ele fala sobre os homens serem motivados pelo desejo pessoal, e fala sobre o caráter ser formado pela dor, e como os homens não conseguem se livrar da escravidão eterna dos seus sentimentos. E é por isso que nessa temporada, a gente vê a Marta procurando loucamente pelo Jonas, mesmo que ela tenha perdido o irmão e o pai, mais pra frente ela se conforma, ela sabe que eles estão em outras linhas temporais, mas ela ainda não sabe sobre o Jonas. Tanto que em certo momento, o Bartosso pergunta pra ela por que dessa obsessão, e ela fala que ela não pode perder ele, que ela já perdeu muita gente. E esse momento inicial do capítulo 7 é bastante revelador, porque isso significa que eles têm ciência do que aconteceu com os dois. Ou seja, ambos foram formados o caráter pela dor que eles sentiram. Marta por saber que ela é morta por Jonas, o amor da sua vida, assim como Jonas ser o culpado de ter matado a Marta. E da mesma forma que Dark mexe com conceitos bíblicos, o nome Adam não é à toa. Adam é Adão. Assim como Marta é a Eva. E é por isso que esse encontro acontece, porque eles são responsáveis pela criação do novo mundo. Só que, ao invés deles serem criados por Deus, aqui eles são criados pelo Deus deles, que é o tempo. E é por isso que aquela pintura faz tanto sentido no início desse episódio, antes da conversa deles, porque ela também traz um novo significado dentro do conceito de Dark. Porque Adão e Eva foram responsáveis pela queda do homem, ou seja, de fazer não acreditar no Deus de forma convencional. E a criação desse novo mundo é justamente conseguir sair desse nó que o Adam falou, ou seja, conseguir que a gente tenha novas histórias sem precisar ter esses ciclos, ou seja, fazer uma história em que a Marta consiga viver. Tanto que na segunda temporada a gente vê o Jonas fazendo de tudo pra Marta não morrer, o que me fez pensar que na realidade toda essa criação desse novo mundo e todo esse estudo, ele justamente acreditou no Adam do futuro, porque ele sabia que essa seria a única forma dela existir nesse universo. Ou seja, todo esse objetivo dele é pra que a Marta consiga viver, mesmo que isso signifique que eles não precisam ficar mais juntos. Quando eles falam sobre entender o propósito, o propósito deles tá muito mais na criação desse novo mundo, do que simplesmente ser um casal, do que simplesmente ser juntos. E é por isso que nesses momentos que a gente vê o Jonas adulto, ou o Jonas jovem, quando ele tá com a Marta, rola muito sentimento. Então, Dark fala muito sobre essa quebra de sentimento. E é por isso que o Adam, ele parece o vilão dessa temporada, porque ele vê tudo de forma mais racional, ele entende isso assim como a Marta no final do episódio. Por isso que naquele episódio que o Jonas jovem volta pro passado, ele fala sobre contar mentiras que acabam se tornando verdade. Enquanto ele fala isso, ele olha pra aquele cordão da Marta. Em resumo, a segunda temporada de Dark expande o seu universo, trazendo esse conceito de multiverso, em que Deus não existe, em que Deus é o tempo, em que cada um entende o seu propósito, e que assim pode ser contado diversas histórias diferentes. É bastante intenso, é óbvio que algumas coisas a gente só vai saber realmente na terceira temporada, que já tá confirmada pela Netflix, mas perante essa análise, aí eu acredito realmente que Dark vai se resultar nesse rumo. Mas deixa aí nos comentários o que mais você observou e que colabora com essa análise, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau! Tchau!